Se você entrou neste vídeo e deseja obter mais informações sobre o Revera Caps, quer saber se este produto realmente cumpre o que promete, se possui algum efeito colateral, vou compartilhar toda a verdade sobre esse produto. Vou explicar se funciona, se vale a pena, para você não perder dinheiro. Convido você a ficar comigo até o final do vídeo para descobrir tudo sobre ele. Mas antes, tenho um aviso importante para passar para você. E o aviso é, tome cuidado ao adquirir o Revera Caps. O site oficial do produto é aquele que está mencionado na descrição e no primeiro comentário. Para quem não conhece o Revera Caps, foi o que eu escolhi quando comecei a procurar por um produto para reduzir minhas linhas de expressão, bigode chinês e tratar melasma, entre outras questões relacionadas à idade, pois já estou chegando nos 40, e já comecei a ver os sinais. Aí encontrei o Revera Caps, e a princípio é natural a gente ficar um pouco desconfiada, pois tem muitos produtos no mercado prometendo milagres. Quando visitei a página, que é esta que estou mostrando para vocês, verifiquei a composição do produto, que é feito com ácido hialurônico em quantidade significativa, biotina e várias outras substâncias naturais para tratar o avanço da idade. O resveratrol, que é conhecido como o elixir da juventude, me passou confiança. Continuei pesquisando sobre o Revera Caps, vi que ele foi muito testado e aprovado por muitas mulheres ao longo do tempo, embora tenha sido recentemente lançado no mercado. Este suplemento é realmente diferenciado e promete resultados. Estou confiante de que ele cumpre suas promessas. Graças a ele, minhas linhas de expressão diminuíram, assim como as manchas. Mesmo o melasma persistente desde a gestação melhorou. Eu já havia experimentado procedimentos estéticos caros, que inicialmente funcionavam, mas logo percebia que os resultados desapareciam. Queria algo que tratasse de dentro para fora, e o Revera Caps fez exatamente isso, me proporcionando vários benefícios. Minha pele está mais brilhante e viçosa, as manchas diminuíram muito e já não faço mais uso de vários produtos, principalmente os mais caros. Elevou e muito a minha autoestima. Sabemos como as manchas e linhas afetam a autoestima, e o Revera Caps revigorou a minha. Ele não tem efeitos colaterais, desde que o Revera Caps seja usado corretamente por no mínimo 3 meses. Ganhar resultados leva tempo, especialmente para rugas e manchas persistentes como o melasma. Fazendo o tratamento certinho, adquirindo o Revera Caps pelo link que está na descrição e nos comentários como eu fiz, e fazendo o uso conforme as instruções, você obterá resultados maravilhosos. O link oficial do Revera Caps está na descrição e no primeiro comentário. Boa sorte e até o próximo vídeo!